Fala pessoal, tudo tranquilo? Quero trazer pra vocês hoje uma dica de como bloquear conteúdo pornográfico no seu computador, na sua rede Wi-Fi. É bem simples e eu creio que você vai conseguir fazer numa boa. Não é o melhor bloqueio de pornografia, mas ajuda muito. O melhor bloqueio ainda continua sendo a que o consumo da pornografia é destrutivo. Então, sem mais enrolação, vamos pro passo a passo. O método de bloqueio que a gente vai utilizar será pela alteração de uma configuração no roteador. A gente vai alterar os endereços de DNS. Ele vai filtrar o conteúdo que trafega pelo seu roteador. O legal de fazer esse bloqueio direto no roteador, o principal, é que qualquer dispositivo que estiver conectado nele, não vai poder acessar esse tipo de conteúdo. Esses números de DNS vêm de um serviço gratuito de bloqueio de conteúdo pornográfico desse site, Family Shield. Você pode digitar no seu navegador, entrar aqui nessa opção. Vou entrar aqui. Aqui tem o Let's Begin. Você não clica nesse, você vai aqui. Continue sem logar. Está certo? Continuar. São esses os números. Você pode configurar através do site também. Ou seguir o passo a passo desse vídeo, ou creio que seja até mais fácil. Esse método não bloqueia 100% de pornografia. Mas grande parte do conteúdo vai ser filtrado. E essa empresa que criou esse Family Shield, eles estão dia a dia desenvolvendo mais o sistema. Colocando mais dados no seu bloqueio. Então, eles fazem esse serviço que é muito útil. Dia a dia está sendo aperfeiçoado. O primeiro método é o mais simples. Você vai pegar o seu aparelho de roteador e vai localizar essas informações. Aqui. IP, username e password. Você vai abrir o seu navegador de internet. Seja ele o Chrome, Firefox ou algum outro que você utilize. E vai digitar na barra de endereços, exatamente como está aqui. 192.168.0.1 Para esse modelo, o endereço é esse. No seu roteador pode ser outro, mas você digita conforme estiver no seu. Ao digitar e apertar o Enter, vai aparecer um campo para você colocar, então, essas outras informações aqui. Você coloca da forma que estiver no seu aparelho. Tem casos que o seu provedor de internet fornece esse aparelho e modifica essas configurações. Então, elas podem não ser as mesmas que especificadas no seu aparelho. Nesse caso, você entra em contato com a fornecedora do serviço e pede essas configurações aqui para eles. E vou digitar aquele número aqui. 192.168.10.1 Enter. Apareceu, então, os campos para eu colocar essas informações. No meu caso, que o roteador foi fornecido pelo próprio serviço de internet, eles modificaram. Então, está diferente do selo que fica atrás do aparelho. Aqui, se eu não me engano, é user e a senha ficou internet. Vamos colocar um login. Perfeito. Eu vou também fazer numa outra, na tela de outro roteador, para mostrar que a tela em si pode ser diferente, mas o local onde você vai inserir as modificações é o mesmo. Vai ser sempre no DNS. Está certo? DNS. Você vai digitar esses números. Eu vou colocar na descrição do vídeo o que você vai colocar na primeira opção e na segunda opção. 208.67.222.123 No de baixo, você coloca 208.67.220.123 Coloca as configurações aqui. Salva as configurações, dependendo do seu aparelho, vai mudar algo, vai aparecer save, vai aparecer apply, vai aparecer qualquer coisa. Você aplica. Aguarda um pouco. Desliga o seu roteador. Espera um pouquinho, uns 5 segundos e liga novamente. Conecta novamente, tudo normal. Esse outro roteador. Não tem as especificações que o outro tinha. Então, bora para o próximo método de você conseguir entrar nas configurações do seu roteador. Agora, para o segundo método, para você entrar nas configurações do seu roteador, usando o Windows. Eu estou usando o Windows 7, mas se você estiver usando o Windows 10, por exemplo, o método é o mesmo. Iniciar. Iniciar. Você precisa entrar no prompt de comando. No Windows 7 está aqui o CMD. Eu digito que tem CMD. Botão direito do mouse, eu vou executar como administrador. Digito agora IPCONFIG. E aperto Enter. Apertei Enter e apareceram essas informações. O que interessa para a gente é essa aqui. Gateway padrão. Agora eu vou abrir o navegador. E eu vou entrar nas configurações dele. 192.168.0.1 Geralmente é isso. Vamos ver se nesse é também. Admin. Geralmente é o nome que vem por padrão. E depois eu vou ensinar também o pulo do gato para você não cair na tentação de desfazer as configurações que você acabou de aplicar. Voltar a usar. Acessar esse conteúdo nocivo. Está certo? Bom, meu celular tocou aqui. Vamos lá. Entrei. Não precisou de senha. Precisei apenas colocar o nome padrão. Estou procurando nos menus o DNS. Aqui. One. A gente vai aplicar então. DNS primário. DNS secundário. Vai colocar aqueles números. Está certo? Coloca aqui os números do serviço de bloqueio. E aplica. O pulo do gato é o seguinte. Você vai na página principal. Tem a senha de entrada no roteador. Você teve que digitar aí para poder entrar nas configurações. Na hora que você quiser desfazer o bloqueio, você entra novamente, remove o DNS, aplica, reinicia. Está tudo certo. Você volta a fazer a sua brincadeirinha solitária. Para a gente evitar isso, você faz o seguinte. Abre um editor de texto qualquer. Eu abri aqui o bloco de notas. Eu vou digitar qualquer coisa. Abrir aqui. Digitei essa frase. Eu vou selecionar tudo. Eu vou recortar. Recortei. E vou colar duas vezes. Essa senha eu nunca mais vou lembrar. Não é verdade? Então está aqui. Eu vou colocar a senha duas vezes. Eu não sei qual senha é. Eu digitei uma única vez qualquer coisa. E apliquei. Pronto. Para eu entrar agora, qual senha que é? Eu não sei. Eu vou tentar fazer login e não vai. A única forma de eu voltar a acessar o conteúdo é reiniciando o modem. Dando um reset nele. Mas, convenhamos, tirar o aparelho da parede. Apertar o reset. Puts, você realmente não está afim de deixar de ver essa porcaria que é a pornografia. Mas, se você está aí firme nesse propósito. Mantenha as configurações ativas. Troca a senha para entrar nas configurações. E supera essa praga. E agora vamos para o teste. Vamos colocar um site aqui que é... Vou abrir uma guia anônima. E vou digitar ex... Ancho salada. Não. Vamos colocar exvideos. Que é um site bem famoso. Enter. Olha que beleza. Quanta pornografia para a gente acessar à vontade. Só que não. Aí apareceu isso aqui. Ir para exvideos. Ele não vai. Vamos tentar um outro site. Pornô. Exvideos. E o samba pornô. Esse aqui vai. Não vai. Então, olha os top 30 vídeos. Esse é legal. Vamos assistir. Não vai. Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha dado certo para você. Se você gostou. Dá um like. Compartilha. E até a próxima. Valeu.